Salve meu povo, seja bem-vindo, está começando mais um SBT Sport, a gente está aqui ó, feliz da vida por ter você aqui com a gente, tá bom? Final de semana promete, a gente tem sanção amanhã, o São Paulo recebe o Santos lá no Morumbi, vai ser o primeiro clássico com os hermanos comandando as duas equipes, Crespo de um lado, Ariel Rolando outro, e claro, a gente tem a final da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio, o Verdão tem a vantagem, mas será que vai levar? Ah, olha, tem até aposta aqui, aqui tem aposta meu filho, oh louco rapaz, eu e o Caio vamos aproveitar essa aposta aí, que que é isso? Manda pra gente aí a sua opinião no 991-437-891, quem leva o clássico, São Paulo ou Santos? E outra, e o Palmeiras, vai ser campeão da Copa do Brasil? Então tem duas enquetes pra você, Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil, quem ganha, São Paulo ou Santos no sanção? A gente quer saber, manda seu palpite pra gente aí nessa sexta-feira, e ele tá com a gente, sextou, e Caio Esteves está por aqui, o pai da Isis! Beleza, Marião? Pai da Isis e o pai da Helena aqui no programa. É isso aí, tamo junto. Boa tarde, boa tarde pra todo mundo aí, são são interessantes, começo de trabalhos, né? Santos com o time tentando se reformular aos poucos, tentando ali olhar o que tem de melhor, e tem coisa boa na base pra montar um elenco competitivo esse ano. São Paulo que deve ir ao mercado, já foi ao mercado e trouxe uma opção, o Orejuela, que tá fechando, praticamente fechado já, com o São Paulo, o Crespo agora começando um trabalho. Acho que é um clássico interessante pra gente ver, pra gente ter a primeira impressão dos dois treinadores que estão começando os trabalhos, né? Vai ser meio bacana, além, lógico, da final da Copa do Brasil. E você acha que o Ministério Público vai conseguir parar o Campeonato Paulista? Então, é uma situação complicada, eu acho que é possível que haja essa paralisação, devido ao que tá acontecendo aí nos últimos dias com relação ao Covid, né, Mário? Hoje, o noticiou-se na imprensa que o Ministério da Saúde tá fazendo uma estimativa de 3 mil mortes por dia de Covid no Brasil, agora no mês de março. Então a coisa tá ficando muito séria, muito mais séria do que tava, por exemplo, quando paralisou lá os 3, 4 meses. Há um ano atrás. Então eu acho que é bem possível que aconteça essa paralisação. Vamos ver se vai ser nesse fim de semana. Eu imagino que nesse fim de semana não, mas talvez a partir da próxima semana. Então vamos lá, vamos começar. A gente começa o programa falando da finalíssima da Copa do Brasil. É domingo, às 6 da noite, lá no Allianz Parque. O Verdão enfrenta o Grêmio com uma pequena vantagem. A gente vai acompanhar como é que o Abel deve montar esse time em busca de mais uma taça nessa leva de só conquistas do Palmeiras. Põe na tela. Abel Ferreira pode conquistar o segundo título como treinador do Palmeiras, em pouco mais de 4 meses de trabalho. Ele venceu a primeira final por 1 a 0 contra o Grêmio e tem a vantagem do empate para ficar com o título, porque na final da Copa do Brasil não existe o critério de gol fora. Desfalque certo para este jogo é o zagueiro Luan. O jogador foi expulso na primeira partida e está fora. Kusevich deve ficar com a vaga. Patrick de Paula, que estava com Covid e foi afastado, pode ficar no banco de reserva na final decisiva. A equipe vai ser praticamente a mesma, com o Everton, Marcos Rocha, Kusevich, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano. É o Palmeiras de Abel Ferreira buscando o tetra da Copa do Brasil. Palmeiras favoritaço para levar a Copa do Brasil, mas eu quero uma pontinha de você que está aí, doutor, torce um pouquinho para o Grêmio, que eu quero que o Rafa pague o chope para nós. Você quer que ele pague? Eu quero que ele pague o chope. Exatamente. Pague a bolinha de chope para nós. Rolando muitas apostas aí, galera. O Califa, que é o nosso parceiro aqui também do suíte, fez uma aposta aí. Eu acho que ele apostou errado e ele já falou isso, né? Tem que ser errado. Eu estou achando que o Rafa vai ganhar, mas vamos que vamos. Agora a gente entende o outro lado da final. Vamos para Porto Alegre, porque a gente tem informações com o Matheus Schenck. Ele fala sobre a preparação do tricolor de Porto Alegre. Fala aí. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Mário. Tudo bem com vocês? O Grêmio já se encontra em Atibaia, a 70 quilômetros de São Paulo, onde vai se preparar para essa partida decisiva da Copa do Brasil. O tricolor que precisa ganhar e fazer gols, né? O tricolor perdeu por 1 a 0 no jogo em Porto Alegre, precisa fazer pelo menos 2 a 0 para levar o título nos 90 minutos. Para essa partida, o técnico Renato Portaluppi tem uma dúvida. É na lateral direita. Ou o jovem Wanderson, que aprovou contra o Brasil de Pelotas no meio de semana, entrou em campo no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras na Arena do Grêmio e pode ser titular no lugar do Vitor Ferraz, lateral direito mais veterano, que vem sendo muito contestado, vendendo atuações bem ruins. De resto, o Grêmio deve ter o mesmo time que perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. Valeu! É isso aí, valeu garoto! Agora sim, vamos comentar sobre Grêmio e Palmeiras. Então, as impressões do primeiro jogo foram bem claras, a meu ver, Omar. O Palmeiras é um time que joga melhor. Eu acho que propõe mais o jogo, é um time que tem mais repertório, é um time que no momento do Palmeiras é melhor que o do Grêmio, só que o Grêmio é um time copeiro. Então, assim, olhando para o resultado, o Palmeiras ganhou na casa do adversário, é lógico que você vai pensar que o Palmeiras é favorito. Mas eu acho que tem que abrir o olho, eu acho que não tem nada a ganho. O Palmeiras tem que fazer um jogo muito sério, tem que ficar atento, porque aquele jogo contra o River, aquela volta da Libertadores contra o River, deixou marcas que não podem se repetir, principalmente para o Abel Ferreira. Então, eu acho que ele está bem alerta. E o time do Grêmio, ele é um time que, se ele encaixa o jogo, dependendo da partida, ele joga bem. Agora, é que está um pouco mais difícil de encaixar, não é igual aquele Grêmio de antes, que a gente via com Cebolinha, enfim, com Luanha em alto nível. É um Grêmio do Renato ainda, mas é um Grêmio que ainda está se tentando se achar de novo enquanto time, depois de perder muitos jogadores. Renato parece que renovou até o final do ano, né? Ah, o Renato vai ficar no Grêmio, eu acho muito difícil sair. Ele manda lá, né? É o maior ídolo da história do clube, não tem nem o que falar. Eu acho que é até errado se ele deixar o clube, a não ser que seja demitido, obviamente. Mas acho que deve ficar por lá, sim. Mesmo perdendo a final da Copa do Brasil, eu acho que ele fica também e deve ficar. Mas olhando para o jogo, eu acho que o Palmeiras tem mais time, eu acho que vai ser campeão, eu acho que é favoritasse, como você falou. É isso aí, mas mesmo assim eu quero que o Califa deguste o chope do Rafa, mas não vai acontecer, não vai acontecer isso. E amanhã a gente tem mais um clássico pelo Paulistão, o São Paulo, que recebe o Santos às sete da noite lá no Morumbi. E a gente já vai dar uma olhada em como que deve vir aí o tricolor paulista. Põe na tela. O São Paulo vai ter novidade em breve. O lateral direito, o Orejuela, chega para reforçar a equipe. O jogador pertence ao Cruzeiro, mas estava emprestado ao Grêmio. Só que ele ainda não joga o clássico, mas deve ajudar bastante no novo esquema de jogo de Crespo. Igor Gomes é o problema no São Paulo. O jogador sofreu uma concussão e é dúvida para o clássico. Rojas entrou bem e vai tentando buscar espaço, mas nada de certo. A provável escalação deve ser a mesma da última partida contra a Inter de Limeira. Com Thiago Volpi, Léo, Bruno Alves e Arboleda, Igor Vinícius, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo, Pablo e Luciano. É a equipe de Crespo para sua estreia em Clássicos. Então tá aí. E o Santos vai para campo com os jogadores principais pela primeira vez. Ó, full team vai acontecer hoje. E a estreia, claro, do Ariel Rolando, comando da equipe. Ele vai ter alguns desfocos importantes. E a gente vai tentar saber como será esse time do Ariel, como que ele vai montar. Bora ver. O Santos vai visitar o São Paulo com a certeza de uma estreia. Ariel Rolando vai ficar no banco pela primeira vez. O treinador trabalhou com o grupo principal e eles também vão voltar a jogar logo no Clássico. Ariel ainda tem algumas dúvidas e não vai poder contar com alguns jogadores. Marinho e Pará estão com Covid. E Caio Jorge e Madson lesionados. Uma possível escalação para amanhã pode ser John, Sandro, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Sandri e Jean Mota. Lucas Braga, Soteudo e Bruno Marques ou Gabriel Pirani. É o peixe se preparando para a estreia de Ariel Rolando. É, Sansão, né? É clássico, é gostoso de ver, é movimentado. E sempre São Paulo e São Paulo é gostoso de ver. É legal, é legal de ver. E eu acho que o planejamento dos times paulistas estão corretos no seguinte sentido, Mário, quando você tem um time de disposição e você não vai ter jogo importante nos próximos 3, 4, 5 dias, faz sentido você usar o time titular até para dar rodagem, dar ritmo de jogo, que é o caso, por exemplo, do São Paulo. Vai jogar no 3, 5, 2 que o Crespo já adotou praticamente, né? Já deve ser o estilo dele de jogo, que eu acho que é muito correto, muito coerente jogar no 3, 5, 2 com o que o São Paulo tem hoje em elencos. E o Santos, por outro lado, também. Já vai usar os jogadores que têm à disposição, porque a Libertadores, enfim, as próximas competições mais importantes ainda vão acontecer, né? Diferente, por exemplo, do caso de Corinthians e Palmeiras, que a gente viu. O Palmeiras focado totalmente no jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil e o Corinthians com surto de Covid, então não tinha nem como escalar time titular, mas em clássico, mesmo no Paulista, eu acho que se você tem o time inteiro à disposição, você tem que usar o que você tem de melhor, né? Então, acho que amanhã é um jogo bem equilibrado. Eu vejo, o Rolando não dá para saber ainda, porque é o começo de um trabalho, mas eu já estou gostando de ver um pouco do time do Crespo. A primeira impressão só foi um jogo, mas você já vê diferença, você vê um time muito mais agressivo, um time mais vertical, um time que está explorando melhor as peças que tem. Eu acho que para esse confronto aí eu apostaria no São Paulo. Boa, vamos para o WhatsApp? Põe na tela aí que a gente está querendo saber da sua opinião. Matheus de Irapuru, vocês acham que o Corinthians tem chance de vencer o Paulistão 2021? Sempre tem, né? Os quatro grandes sempre tem, com o Bragantino por fora ali. Acho que sim. Boa, vamos lá. O César de Mirandópolis dá Palmeiras na Copa do Brasil, é campeão. Manda um abraço para a Irami e para o Matheus. Matheus e Irami e César de Mirandópolis, aquele abraço para vocês. Um abraço. Obrigado pela moral. Paulo Castro de Arassatuba, salve Maricaio. Eu vou torcer para o Palmeiras, para a minha esposa ficar feliz. Mandem um abraço para a Regiane. Regiane, fique feliz, seu time vai ser campeão. Tamo junto. É isso? É isso. Então vamos para o intervalo. Manhã até que a gente volta já. Agora a gente vem aqui para a nossa região, a gente vai primeiro com o Mirassol. O Leão vai encarar o Ituano fora no domingo, às 11 da manhã. Eduardo Batista falou sobre como que a equipe deve se portar aí nos próximos jogos. Põe na tela. Quando você joga um campeonato difícil e você tem a proposta de ter a bola, de buscar o adversário, você vai criar chance e automaticamente você vai sofrer. Você se expõe em algumas situações, eu acho que a gente corrige, mas é a característica. Se a nossa proposta, se a gente estiver muito preocupado com as chances que o adversário tem, a gente deixa de jogar. Acho que a ideia para se colocar é você ter a bola, errar menos o possível com essa bola e aí sim proporcionar menos chances. Mas a maneira, a filosofia que nós colocamos é de buscar o jogo e vai se expor em alguns momentos. Não tem como. Dos times do interior, do Campeonato Paulista da Série A1, é um dos times que mais se jogou nos últimos anos do Campeonato Paulista. Então é um time muito bem rodado. Então ele é perigoso para quem joga, né? Sim. Com o Mirasol. Com certeza. E é o que o Eduardo falou. Se você é um time que quer ser agressivo, você quer propor o jogo, você quer jogar de uma maneira mais vertical, uma hora você vai ter que se expor. Então não adianta... É um equilíbrio que você busca, né, Marcos? É um equilíbrio de defesa e de ataque. O Mirasol está buscando isso. Você vê nos jogos do Mirasol, que o Mirasol é um time que ele procura muito o jogo do adversário. Ele procura entender o jogo do adversário e depois ele tenta agir. O Mirasol tem feito isso e tem dado certo, né? Então acho que não tem porquê mudar esse jeito de jogar num campeonato que, sim, tem equipes melhores. Claro que o Paulista é mais competitivo que a Série D, tem times mais preparados. Mas o Mirasol também tem um time muito bom. Eu acho que está começando bem. Tem quatro pontos já. Já é o primeiro do grupo dele. Pega um time que é o primeiro do grupo dele também. Então, assim, vai ser um jogo legal de acompanhar. Vamos estar em cima para mostrar aqui no SBT Sport. E agora a gente vai com o Tigre, né? O Novo Horizontino também joga fora contra a Inter de Limeira às quatro e meia da tarde amanhã. Mas o Tigre apresentou outro reforço. Trouxe o outro goleiro. Porque o goleiro anterior saiu, recebeu a proposta e recusava. E chegou o Rodrigo Viana, de 31 anos. Ele disputou aí a Série B pelo operário do Paraná e agora falou como jogador do Novo Horizontino. Bora ver. Obrigado, obrigado pela recepção. Muito bem recebido aqui. Muito feliz de estar num clube muito estruturado aqui, sempre abrindo ali nas classificações de Paulista. E agora, com o ano cheio, tudo para sempre adiante o público. Foi um convite muito legal, feito pela toda a equipe, toda a diretoria, o treinador, o Delfondé, que a gente tem trabalhado. Então foi bem bacana a conversa e deixou bem a vontade para a gente poder explicar. Então tá aí o Novo Horizontino também se preparando para pegar pedreira, né, Caio? E o grupo do Novo Horizontino é complicado, né? É difícil, é o grupo da morte, né? É o grupo da morte. Tuano, Bragantino e Palmeiras, né? Então assim, quanto mais pontos somar, melhor. Pega a Inter de Limeira, que vem de uma goleada, que sofreu para o São Paulo. É um time que, ano passado foi bem, teve até uma reportagem, Mário, não sei se você vai se lembrar, do exemplo de gestão da Inter de Limeira, que conseguiu pagar os salários dos funcionários. A gente deu um papo aqui com o pessoal. A gente conversou aqui com o pessoal, exatamente. A gente falou aqui no SBT Esporte, eles estavam tendo uma gestão muito boa, conseguindo manter salário, sem demitir funcionário. É muito legal de ver isso no futebol aqui no interior. Mas voltando para o campeonato, o Novo Horizontino tem que pontuar contra essas equipes, né? Qualquer ponto vai fazer falta para o Novo Horizontino se quiser tentar a classificação para o mata-mata. E é o time, entre o Miracol e o Novo Horizontino aqui da região, que tem o desafio mais complicado. Porque tem Palmeiras e o Bragantino no mesmo time. É muito difícil imaginar um dos dois fora do mata-mata. Sansão, quem leva? Sansão, São Paulo. Palmeiras ou Grêmio? Eu vou de Palmeiras. Palmeiras. Não, acho que o Palmeiras é o favorito pelo jogo que fez, né? Não tem nem o que falar do time do Palmeiras jogando. É um time que ainda oscila um pouco. Ainda tem oscilações, mas é muito forte defensivamente. A gente viu no jogo, Mário, só para comentar do primeiro jogo, o Grêmio criou uma pressão muito grande sobre o Palmeiras. Só que só chuveirinho na área, porque não conseguiu filtrar. E o jogo do Grêmio, com jogadores de lado, jogadores muito velozes, é um jogo de triangulação, é um jogo de tabela. O Grêmio não conseguiu fazer isso contra o Palmeiras, porque a defesa é muito forte. Ficou cruzando bola na área, não conseguiu criar nenhum perigo. Jogo da Covid, Ponte Preta e Corinthians. Meu Deus, aí é complicado. Eu vou de Corinthians. Tem seis da Ponte Preta e Covid. A Ponte Preta é carrasca do Corinthians e Paulista. A melhor que o Corinthians leva. Então, beleza. Vou de Corinthians. É isso. Vamos nessa? Vamos para o WhatsApp. Põe na tela aí o WhatsApp, o Hércules, Anilo, de Urupês. Boa! Eu acho que o Corinthians, independente de fazer ruim, independente da fase ruim, é um time forte. Mas não vai ser campeão. São Paulo e Palmeiras estão em outro patamar. Abraço a todos. Boa Hércules! Valeu, Hércules. Tamo junto. Vamos lá. O Toquinho. Que que é isso, hein? Toquinho. Tem nome de astro, hein? Nome de artista. Lá de Adamantina. Amanhã, São Paulo. Põe aí a foto aí. Amanhã, São Paulo. Põe a foto do Toquinho aí. Olha lá. Assistindo a gente na boaça aí. Estamos nas telinhas no interior aí. Muito bom. É isso. Ó, e o nosso sexto dessa semana vai ser um golaço. Santo André venceu a Ponte Preta. E o Gegê... Eu nem vou falar. Dá uma olhada no gol do cidadão. Põe na tela. Ó. Ó. Tá louco! Tá de brincadeira. O que é que é isso? O que é que é isso? O nosso conteúdo tá disponível pra você aí no tela2.com.br. A gente volta na segunda-feira. E a gente volta na segunda-feira, tá bom? E se cuida aí, gente. Tá bom? Fica em casa, hein? Não briga com a nega véia que os botecos tão fechados. Pelo amor de Deus. Se cuida, fica em casa. Pelo amor de Deus. Sobe o som. Olha o gol do Gegê. O que é que é isso, rapaz? Filho Maravilha, faz mais um presente de mim. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um presente de mim. Filho Maravilha, faz mais um presente de mim.